Futebol e carnaval pode ser uma mistura um tanto quanto divertida. No bairro Alagadiz, por exemplo, um jogo festivo um tanto quanto diferente já virou tradição entre amigos. De um lado, os machos. Do outro, mulheres. Mas são homens vestidos de mulheres. E a brincadeira estava tão boa que até o cavalo queria participar. E no jogo, pouco importa o resultado final. Apesar de terem acontecido belos gols, como esse do professor Washington, que interceptou o escanteio adversário, correu para a área e recebeu o famoso passo, faz-me abraço. Para a organização, o que vale é a brincadeira promovida, já que é carnaval e a diversão está liberada. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, ter mais essa oportunidade, mais esse dia de emoção. Eu me sinto feliz, eu, meus companheiros e os demais que estão jogando a primeira vez há 10 anos. Isso aí não é fácil hoje tratar uma equipe, né? Para estar sempre incentivando, eu sempre incentivando meus amigos para que realmente, que essa tradição sempre continue em frente. Então, para mim, é muito feliz. É muita felicidade, né? Carnaval hoje. E está de parabéns a todos os meus companheiros, as raparigas, os homens, homens, né? Então, é muita felicidade também. Quero agradecer todos. Um abraço a todos e sua equipe. Está de parabéns, pai. É, quero agradecer a todos, primeiramente a Deus, né? E esse grupo que já vem, já é tradição que você falou. E, em critério do jogo, eu joguei só um pouquinho porque eu me machuquei, já estou machucado. Mas, aqui, eu convido o povo de Vargem Grande, quem quiser participar com a gente, vem brincar, é domingo de carnaval. Hoje, infelizmente, eu joguei de homem, mas eu gosto de jogar de mulher, para a molecagem. Viu? E um abraço aí para todos. Mas, ainda rolou aquele recado, bem direto e sério, contra o feminicídio. Bom, pessoal, esse é o jogo que já está no nosso calendário, tá? Do carnaval de Vargem Grande, já faz parte do nosso calendário. Eu resolvi fazer, pessoal, dar uma força para a mulher. O índice de feminicídio está altíssimo. Você, do outro lado, você que está me olhando, cara, tá? Você que bate em mulher, tá? Você é um covarde, tá? Mulher tem que se tratar com amor, com respeito, cara, tá? Basta feminicídio, cara. Mulher pode ser o que ela quiser, tá certo? Você, covardão aí. Seja homem, ame sua mulher, cara. Mulher tem seu espaço, tá? Não devemos reprimir mulher. Mulher temos que amar. É isso aí, pessoal, tá? É nóis. É isso aí. Agora é esperar 2024 para mais diversões como essa. Tchau, tchau.